e aí galera beleza no vídeo de hoje vou fazer um pequeno review de um suporte de bicicleta da gopro eu comprei ele nos estados unidos e agora vou testar já tem um bom tempo mas ainda não tive oportunidade e hoje vou instalar na bicicleta para ver como funciona aqui as pecinhas fora da embalagem essa borrachinha esses dois adaptadores e provavelmente prende aqui vem o suporte para o guidão e essa outra borrachinha eu vou instalar a bicicleta na bicicleta e já mostro para vocês e aí galera agora está instalado bem fácil a instalação e vamos testá-lo para ver como funciona e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto